O triste dessa anda é que não muda, manda, está lá sofrendo suplice e não muda, por isso que eu disse hoje, a dor não leva para Deus, ou transforma a dor em amor ou não chega em Deus, a questão do vocabulário é muito importante, tinha um judeu que estava se afogando, e aí todo mundo foi lá na beira do rio salvá-lo, e gritavam para ele, dá a mão, dá a mão, dá a mão, e ele não dava, ia afundando, afundando, nossa ele não conhece o nosso idioma, aí chamaram um judeu para vir salvá-lo, o judeu chegou lá e falou assim, pega minha mão, ele pegou, querer que o judeu dá alguma coisa, mas deixe de ser besta, ele morre, fala dá, aquilo mexe na cabeça dele, não, é essa a mentalidade desse rico, que não dá nem migalhas, nem sobra, só manda, agora está vendo aonde foi, segunda coisa, quando o Abraão falou para ele, que não podia, a tradução diz que ele retrucou, que ele replicou, o vício medonho, eu tenho esses dois pecados dele, eu tenho, se eu morrer hoje, eu estou acompanhando dele lá, ah, não tenho dúvida, esse espírito, de retrucar, que fica dentro da gente, que a gente cultiva, porque essa riqueza, essa autossuficiência, eu não tenho humildade de ouvir o outro, e os irmãos dele, estavam indo para o mesmo caminho, Abraão falou para ele, eles tem lá Moisés e os profetas, escutem, tem a palavra, a ignorância é o oitavo sacramento, por ignorância ninguém se perde, a igreja católica afirma isso, que um budista, que viver coerentemente a sua fé budista, vai para o céu, que um índio, que viver coerentemente a sua falta de religião, vai para o céu, mas que nós que conhecemos a palavra e vivemos de qualquer jeito, meu filho, nós vamos lá para baixo, é para descarga, é para aquele buraco, é para descarga, é para aquele buraco, Eu vou lá para aquele buraco, é isso, eu quero dizer um tempo, mas que nãoemo lembrar, Carol Braun jueiu, eu vou lá te amo, vamos lá para aquele buraco, brinde, eu vou lá, quem deve ser assim沒事ito, dep helando, eu vou lá, quem deve ser, porque eu vou lá, quem deve ser que eu vou lá, e eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou láenei, você gostar, peguei, que?